Fala rapaziada, tudo bom? Tudo bem? Estamos trazendo mais aquele vídeo, vamos parar nos canos, vamos... Isso aí, meu irmão. Estamos aí... Nossa, que agressividade, vamos pro cara. Estamos aí, passando todo mundo na boa. Quase que o cara empinou. Ele empinou, galera. Se eu tivesse pegado essa câmera aqui, vocês iam ver ele de lado. Aí, eu gostaria de ultrapassar esses caras agora, só que eu não tenho potência. Galera, eu já tentei duas vezes. Chega uma parte que a gente fica tão rage, como dizem os adolescentes, quando tão bravos. Um rage que eu saí duas vezes, galera, da pista. Infelizmente, nenhuma delas eu consegui gravar. Parece que eu saí mais de quatro vezes nelas. Tanto rage. Então, galera, não vou falar muito. Tentar pegar os caras, pra mim poder não ficar com rage de novo. Rage. É o rage, né? Rage. Rage. Isso, rage. Primeira coisa, eu vou fazer a corrida assim, galera. A gente já fez na outra câmera, galera. Vou tentar fazer nessa. Ui, quase disse que eu saí. Capotou agora. O que que é isso? Capotou o carro. Meu pai amado. O que que acabou de acontecer? Coitado do meu carrinho. Morreu. Faleceu. Três na minha frente. Cinco. Cinco na minha frente. Coitado de mim. Já consegui ultrapassar tudo eles, olha. Três na minha frente. Dois na minha frente. Vem aqui, bebê. Já sei que carro que tá em primeiro. O que acabou. Um na minha frente. Vocês apostam o quanto, galera? Quanto? Ó, se vocês disseram que não é um cabô, você deixa o like. Quer dizer, se você apostou que era, se inscreve. Se você disse que era, que não era. Pera aí. Se você disse que não era, você dá like. Se você disse que era, se inscreve. Posta a conta, posta a sua inscrição e seu like. Vamos ver. E daqui a pouco, daqui a pouco não. Vai demorar um pouquinho por causa que lá na quarta volta parece que a gente se encontra com ele. Parece que ele dá uma saídinha. E aí a gente pega ele. Mas você tem que tá, tipo, uns quatro, três segundos atrás dele pra você poder passar ele. Galera, meu controle tá vibrando. Até o controle já tá dizendo. Por favor, por favor. Então, galerão, como eu disse, eu não vou falar muito, eu vou correr mais. Eu, mil desculpa se eu, se eu ficar, parece que o cara é mudo. Mas, pra mim, se concentrar, galera. Desculpa aí, mas eu vou me concentrar mais aqui. Vamos ver que carro que é do cara. Quando eu ultrapassar, eu não vou falar muito. Aí que eu não vou falar uma vírgula. Se você disse que era, muito obrigado por se inscrever. Se você disse que não era, muito obrigado por deixar seu like no vídeo. E aí, agora eu não vou falar muito não, galera. Eu não vou falar muito não. Porque eu não coloquei cinco voltas. E aí, agora eu vou falar muito bom. Eu vou falar só um pouquinho, viu? Bem pouquinho. Apareceu ali sobre... Exibe as novas publicações da sua comunidade. Ah, legal. Beleza. É, não é minha comunidade, tá? Eu entrei nessa comunidade aí. Eu sei que não apareceu pra vocês. Se apareceu, beleza. Eu não tô fazendo oferecimento a ninguém apareceu ali. É porque eles tão fazendo live. Eu sei por causa que... Se eu partiu daquele jogo que você apareceu pra vocês, eu percebo. Provavelmente não deve ter aparecido. Melhor volta, mas o cara vai bater. Não, não vai bater a volta não. Legal. Pelo menos eu vou ganhar os continhos extras. Eu dou uma dica do nível que a gente tá, galera. A gente tá passando de nível. Tá bom. A gente tá passando de nível. Já sei disso. Eu tô rindo. Galera, por favor, galera. Bora bater. Bora bater. Se inscritos logo, galera. Pra nós poder mostrar nosso nível. Eu quero ver se vocês vão... Se vai demorar muito. Se vai... Se não vai. Por favor, galera. Bora bater. Bora bater 100. Mas, na verdade, a nossa meta é que a gente vai fazer um vídeo especial. Muito difícil. Vai ser com 50 inscritos. Deu de 100. A gente vai fazer... A gente vai fazer uma... Pera aí. É, daí a gente vai fazer, né? A gente vai tentar ver se a gente consegue fazer uma live aí. Daí a gente faz. Daí eu chamo minha rapaziada. Você chama a família de vocês aí pra assistir a nossa live, viu? Daí a gente, né? Eu vou estar respondendo aí as perguntas. O pai também. Meu pai vai estar respondendo. As perguntas técnicas, né? Deve ser com ele. Eu só... Por uma... Respostas... Fraquinhas. Não sou tão inteligente assim. Não sou tão técnico. Eu não vou falar nada daqui em diante, viu? Eu não vou falar nada daqui em diante, viu? Daí vem aquele anúncio no meio da música. E aí é ruim, né, galera? Daí desconcentra tudo. Galera, eu vou vencer. Eu vou vencer, galerinha. E vamos, vencemos no cabo. Esse foi o videozinho de hoje. Valeu, vou ficando por aqui. Tchau, tchau, tchau.